Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Mixagens Produção Lucas LX Liga pra nada, pega a chave da nave e diz que quer sumir Com meu vilada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que mais não tem fim Às vezes acorda e cê sai, às vezes tarará Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio limitada, São Paulo na porta Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Treta Treta Quanto lembrar das treta, a primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Vezinho com caneta, nós dois na pelineta Vermelho sangue e eu te dou que você é de jaqueta Mas não da cidade, toda na madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Eu fico só quando ela bora e a gente namora Não temos tempo a perder Nunca prometi que ia dar certo Deixa eu ser contigo, agora só me encher Nós e eu ver se foi você Sempre fez questão de ficar perto Esses dias um mil bolada e nem me cumpriu De manhã cedo, vem pelada e quase um nervo lindo Ela vem me abencar e me beijou Café da manhã de Paris As crianças Mas eu fico só quando a copa diz que eu não sou feliz Mas ela é mó pra voçar Mas ela é mó pra voçar Mixagens produção Lucas LX D de Lucas LX Mas ela é mó pra voçar 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 Life is the last night Canal LX, CDs automotivos oficial. O melhor conteúdo automotivo você encontra aqui. 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 O melhor conteúdo automotivo você encontra. O melhor conteúdo automotivo você encontra aqui. O melhor conteúdo automotivo você encontra. O melhor conteúdo automotivo você encontra aqui. 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 Tchau 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 Que já tempo é a perguntar Canal LX, CDs, automotivos, o oficial Alô, concorrência, não copie Aqui é único e diferenciado Tchau 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 Amorinha 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 Pô, novecentos, tá ligado aquele Mixagens, produção, são, são, são Lucas LX O que ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa, mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim Mas que os placos cheiam de novinha, e os bode ferraria sozinha Você quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Zero 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 Mixagens DJ Lucas LX O que ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Oh 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 Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa, mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim Mas que os placos cheiam de novinha, e os bode ferraria sozinha Você quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Oh 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 Zero 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 O que ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Canal LX, CDs Automotivos Oficial O melhor conteúdo automotivo você encontra aqui Oh o 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 Hááááááááááá áis Posada dos montas Vamos lá. 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 Lucas LX. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal